Há sempre um vulto de mulher sorrir em desprezo a nossa mágoa que nos enche os olhos d'água e errou e errou o teu destino tão lindo é chorar é sofrer toda a vida por amor do amor de alguém de alguém arranca a máscara da face e errou para sorrir do amor que passou deixar de amar não deixarei porque o amor feito saudade é a maior felicidade felicidade e errou e errou e errou por amor por amor do amor de alguém de alguém e errou arranca a máscara da face e errou para sorrir para sorrir do amor e paz e errou 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 Obrigado.